Através dos dados de máquina obtidos por meio do Operation Center, você consegue tomar algumas decisões para a otimização do seu equipamento e da sua operação, reduzindo assim custos e aumentando a produtividade. Neste vídeo eu vou te dar alguns exemplos que podem abrir mais a sua mente para entender o quanto essas relações podem ser muito importantes para melhores tomadas de decisão no futuro. A primeiro momento eu quero te mostrar algumas relações que você pode obter através do analisador de máquinas. Para isso você vai vir na aba analisar, clicar em analisador de máquinas, e trabalhar com os filtros e as visualizações que você pode compreender melhor assistindo o vídeo sobre analisador de máquinas. Bem, a título de exemplo eu já deixei para definido essa visualização que relaciona o consumo do combustível e a carga do motor. Aqui também selecionei duas máquinas, dois tratores 9R, para comparar a relação entre o fator médio de carga do motor em porcentagem durante o período em que a máquina estava trabalhando, a rotação média do motor em RPM enquanto o trator estava trabalhando e a taxa média de combustível em litros por hora enquanto o trator estava trabalhando. Aqui podemos observar que o trator 03, ele teve um fator médio de carga muito superior ao trator 02. Ele também atingiu uma rotação maior do que o trator 02. Mas, consequentemente, ele obteve uma taxa de consumo de combustível também superior. Desse modo, você sabendo essas informações e compreendendo a realidade na sua lavoura, entendendo o que está acontecendo, o tipo de operação que tem sido feito, o implemento que essa máquina está puxando, você pode entender melhor essa relação e saber se é justificável esse valor ou não. Se não for, você pode fazer ajustes, você pode dimensionar melhor o seu implemento, você pode orientar melhor o seu operador, você toma decisões que consigam talvez poupar um pouco mais o motor desse equipamento e talvez obter uma economia maior do combustível de acordo com a realidade da fazenda. Um outro exemplo que eu quero trazer é a relação entre o fio de cruz, que é uma tecnologia de controle de máquina que limita a rotação do motor em um valor máximo e o consumo de combustível. Nesse exemplo, você pode observar que a máquina que ela permaneceu com maior tempo em que o fio de cruz estava ligado, 41% do tempo e 579 horas absolutas, obteve um consumo de combustível menor do que a máquina em que o fio de cruz ficou menos tempo ligado. O que isso nos mostra? Isso comprova que a tecnologia de limitação da rotação do motor leva a uma maior economia de combustível em operações onde não há necessidade de você atingir uma elevada rotação. Muitas vezes o operador, por desconhecimento ou por falta de prática, ele acaba utilizando para uma operação mais leve uma rotação muito alta. E se for esse o caso, existe essa tecnologia em que é possível limitar essa rotação. E aí, através desses gráficos, você consegue ver qual a máquina que obteve maior rendimento em comparação com a que obteve menos. E você, conhecendo a sua realidade de campo, consegue compreender se foi necessário realmente usar toda essa rotação ou o que pode ser ajustado. Será que a rotação pode ser um pouco limitada? Aí cabe a interpretação dos dados aplicados no campo. Outro exemplo que eu quero dar para você é a relação entre as velocidades, rotações e consumo de combustível em pulverizadores, no modo de trabalho e no modo de transporte. Para isso, eu selecionei a visualização que eu já tinha definido e vou filtrar agora os pulverizadores. Nesse caso, eu posso, por exemplo, englobar pulverizadores e DNs, ou apenas, por exemplo, analisar os DNs. Bem, nesse caso, um tipo de comparação que eu posso fazer é que Muitas vezes, no modo de transporte, eu não preciso atingir uma rotação do motor tão alta para atingir uma velocidade adequada. Se você observar, por exemplo, Essa máquina que obteve uma rotação média do motor de 1.868 rotações por minuto no modo de transporte ela obteve uma velocidade de 21 km por hora enquanto essa máquina acima obteve 21.1 km por hora atingindo uma rotação de 2.067 rotações por minuto. Dessa forma, o consumo de combustível dela em transporte em litros foi muito maior do que a que obteve praticamente a mesma velocidade com a rotação menor. Então, eu posso fazer também comparações entre o combustível consumido em transporte e o combustível consumido em trabalho eu posso comparar a rotação média em trabalho com transporte eu posso entender o porquê talvez eu estou gastando tanto com transporte será que eu não poderia melhorar a minha logística? Então, tudo isso pode ser analisado através dos dados obtidos E para um último exemplo eu quero mostrar a comparação da qualidade de plantio entre diferentes plantadeiras Para isso, eu vou demonstrar as plantadeiras e o plantio em duas fazendas que são parceiras nossas Eu venho aqui analisar 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 Vou selecionar vou selecionar a semeadura da soja de 2022 aba de equipamento e o desempenho da plantadeira Aqui, eu consigo comparar diferentes velocidades e os seus desempenhos de acordo com a velocidade obtida a regulagem da máquina o tipo de solo e de terreno Então, aqui, por exemplo você consegue ver que a plantadeira ela atingiu uma velocidade de 13 km por hora obtendo uma singulação de 98,9 com 0,9% de saltos e 0,2% de múltiplos Lembrando que uma singulação quanto mais perto de 100% melhor e múltiplo quanto mais perto de 0% melhor Então, você consegue ver as faixas de velocidade e ver esse desempenho tanto na singulação quanto nos saltos quanto nos múltiplos Agora, eu vou demonstrar a mesma coisa em uma outra organização parceira nossa Aqui, você também consegue ver uma outra faixa de velocidade próxima aos 12, 13 km que também obtém um bom desempenho com relação à singulação e um ótimo desempenho com relação aos múltiplos com quase nenhum salto uma outra fazenda com outro parâmetro de solo Então, com esse tipo de informação você consegue definir a sua velocidade de plantio você consegue determinar melhor a sua janela porque você consegue escolher melhor um equipamento que seja adequado para o seu solo e que seja adequado para a sua condição climática E é só através desses dados de uma forma numérica que precisa que você consegue tomar melhores decisões para a obtenção de um equipamento para a melhoria para a otimização de um equipamento e assim a otimização da sua operação e uma maior produtividade garantindo maior lucro com menor custo através dos dados e informações que mais uma vez como eu disse obtidos através do Operation Center Obrigado e até mais Obrigado e até mais